Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando mais uma vez é o Marvel, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! Millennium Duels, beleza? Pessoal, na última gameplay aí a gente enfrentou o Kagemaru aqui, vencemos, beleza? Agora a gente tá no líder da torre aqui, o Sartorius, é o, né, é o chefe aí da primeira torre do Yu-Gi-Oh! GX E... é... bem de praxe aí, como de costume Deixa eu só escolher aqui, aí A gente precisa ganhar dele duas vezes, né, pessoal? Pra tá... é... derrotando ele aí, é uma série aí melhor de três Se a gente já ganhar duas, a gente já vence ele, beleza? Então vamos ver como é que é o deck dele aí O deck aí com 50 e 50 cartas, belezinha, defesa jogada dele ali, mais ou menos Eita Então beleza, galera, vamos ver o que a gente pode fazer Eu vou, ó, vamos ver Vou tentar descer esse cara aqui, ó Descartando uma carta da minha mão, vou descartar essa que eu já tenho Beleza? Tranquilo Deixa eu ver este carinha aqui Não... Também não Beleza, galera, vou tacar aqui Eu não tenho certeza daqui até a armadilha dele faz, mas isso Descer esse carinha aqui Descer esse carinha meu aqui Quando minha criatura é destruída eu posso descer ele, beleza? Gratuitamente Belezeira Beleza, pessoal Vou descer minha armadilha aqui Bora atacar esse cara aí Nossa Rolei a unha violentamente Vou ativar minha espada do revelador aqui Vou aguentar um tempo aí, né, cara? Tá foda Beleza, galera Vou descer mais essa trap aqui E por enquanto é isso Vamos ver Hum, não tá saindo as cartas que eu preciso, hein Preciso de criaturas Passa a minha vez Não tem o que fazer, mano Bem difícil o deck dele, galera A estratégia dele é bem complicadinha, viu? Vou efeito das minhas espadas ali Deixa eu ver o que aquela cartinha faz Eita Complexo, hein, complexo Vou ter que passar, cara Vou ter que fazer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá complicado Tá complicado Caraca, velho ** Vamos ver, pessoal Vamos ver se ele vai III, vai fazer alguma coisa Aqui, eu sei lá Eu quero que eu 12 Eu não vou usar ele Vamos ver Posso colocar a dispensação Meu carinha aqui, ó Namaci, ó Beleza Um 3, vou atacar ali, beleza, foi uma boa jogada, consegui destruir todos os monstros ali nessa jogada, belezera Vamos ver o que eu posso fazer agora Vou colocar meu dragão Vamos batalhar Beleza Será que eu ganhei, véi? Vou ficar aqui Ativar minha cartinha aqui Botar meu dragão Botar meu dragão aqui, vamos ver Isso, galera, consegui ganhar ainda, cara Beleza Uma vitória bem surpresa aí Mas no finalzinho deu tudo certo Beleza, mano Vamos aqui então para o segundo round aí É, se eu já vencer esse É, eu fico de boas, né Aí eu já derroto ele Caso eu perca, eu tenho mais uma chance Então vamos ver o que vai dar isso Ele escolheu começar Não só me resta esperar, né Não tem o que fazer É, até que eu gostei da minha mão Tá legal Vamos ver Vou colocar meu cara aqui De peça Beleza Vou descartar aqui Quer colocar a carta aqui Ou não, não Vou descartar o outro ali dele Vou colocar meu cara aqui Como normal summon Vamos ver Vou ativar aqui minha equipe Vou descartar esse cara aqui Vou descartar essa trap aqui E essa dele também Bora para batalha ali Vamos ver o que vai dar isso Beleza Beleza Consegui arrancar batalha de ponto de vida aí Logo de cara Muito bom Vamos ver o que ele vai fazer Deixa eu ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Ativar minha trapé Ativar minha trapé Ae Ae Vou pegar o ataque dele Beleza Vou colocar meu Alexandrite Vou passar minha carta para a moda de ataque Consequentemente a equipe aqui aumentou e bolsa galera, essa aqui foi bem facinho, galera então é isso, vencemos o chefe da primeira torre do Yu-Gi-Oh! GX, então a gente vai partir para a segunda torre do Yu-Gi-Oh! GX na próxima gameplay, beleza? é mais ou menos isso galera, espero que tenham curtido o vídeo, não esqueça de dar uma olhadinha na descrição, tem alguns canais aí, o canal de música lá, tem alguns links aí de... de e-mails sociais, beleza? nem sei, mas o que está na descrição direito, mas é mais ou menos isso, espero que tenham curtido, se curtiu, não esqueça de deixar aquele like, caso não for inscrito, clica no botão de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? obrigado mais uma vez, aqui quem está falando é o Marvel, fica assim, valeu, tchau, tchau!